E com fins, está com balanço positivo para o feriado, viu? O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte deve receber mais de 155 mil pessoas no feriadão de Corpus Christi entre os dias 29 e 3 de junho. O movimento representa um crescimento de quase 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Quem fala um pouco dessa movimentação é o Robson Freitas, ele que é gestor de operações e segurança da BH Airport, a empresa que é responsável pelo terminal. Com fins de vento em pop, hein, Robson? Boa tarde! Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Exatamente, estamos preparados já, aguardando, como você bem disse, aproximadamente 155 mil passageiros passarão aqui pelos nossos terminais em função desse feriado. Ô, Robson, para começar, crescimento. Uma alta aí de 2% é uma alta ligeira, mas já é coisa para se notar isso. 155 mil passageiros, o que você atribui a essa diferença em comparação com o ano passado? É, certamente o passageiro, né, ano pós ano, ele tem estado mais seguro, né, em planejar sua viagem de lazer, principalmente nesses feriados. Esse, especificamente, é um feriado prolongado, um dos poucos esse ano. Então, isso também contribuiu para essa alta, né, comparado com o mesmo período do ano passado. Temos essa concentração entre os dias 29 de maio, né, amanhã até a segunda-feira, 3 de junho. Período no qual, como eu já citei, a gente tem uma expectativa que mais de 155 mil pessoas, passageiros, passem pelo BH Airport. Mais de 155 mil pessoas, Robson. Muito obrigado por estar aqui tirando essas dúvidas com a gente, esclarecendo sobre esse trabalho do aeroporto, que completou 40 anos esse ano, né, o aeroporto de Confins. A gente queria saber quais são as medidas que estão sendo tomadas para poder atender essa alta demanda, né, nessa época de feriado prolongado. Exatamente. O aeroporto, né, apesar como, apesar desses 40 anos, a gente vem investindo nos últimos anos em infraestrutura, né, em toda uma experiência dos passageiros, tanto a experiência em sua movimentação nos terminais, assim como no mix de lojas, opções para que esses passageiros possam usufruir o tempo enquanto aguarda o seu voo aqui. Para isso, né, especificamente para o feriado, apesar de que a operação, ela é contínua, né, mas falando especificamente desse feriado, a gente reforçou toda a operação nossa de limpeza, principalmente sanitários, em função da alta movimentação, toda a parte de vigilância, né, a segurança patrimonial, para que a gente possa, né, movimentar bem os canais de inspeção, aqueles canais no qual o passageiro passa ali pela inspeção de raio-x. Então, dentre outros, né, como as operações do sessionário, as operações comerciais, então há toda uma mobilização, a gente divulga essas informações previamente para que todos os parceiros que atuam dentro do aeroporto estejam preparados para esse pico de feriado, né, assim como é feito nos feriados de final de ano e os demais prolongados ao longo do ano. Ô, Robson, vamos falar de destinos. Quais são os destinos mais procurados esse ano para esse feriadão, hein? É, a gente, nós do BH Airport, a gente sempre observa, né, que o passageiro, principalmente o mineiro, busca os litorais, né, mas para esse feriado, posso citar aqui os destinos como Porto Seguro, Rio de Janeiro e Salvador, né, litorais, além de Maceió. E, curiosamente, o Rio sempre permanece na lista, no topo da lista, assim como São Paulo, seja a capital, seja a Campinas. Ô, Robson, e a gente sempre vê aqui novidades sobre voos, né, novos voos surgindo aí no aeroporto de Confins. Tem mais alguma novidade que você já possa trazer para a gente? Algum novo destino? É, a gente tem algumas novidades, né, já divulgadas, alguns destinos domésticos no qual a gente tem aumentado as nossas frequências. O que isso significa? Havia um voo diário, passa a ser dois, ou três voos na semana, passa o C5. A gente tem acompanhado bem a alta movimentação de passageiros com o incremento desses voos. Destino internacional, né, como a estreia, né, da empresa de low cost, de baixo custo, né, que a gente chama aqui a Sky, com destino a Santiago, no Chile. Então, a gente está aí surfando essa onda de uma grande movimentação esperada tanto para o mês de junho quanto para o mês de julho. A expectativa, né, nesse mês ainda de maio é que mais de 930 mil passageiros circulem aqui pelos nossos terminais. Só que, para você ter uma ideia, isso é 9% superior ao maio de 2023. Então, nós estamos bem otimistas, né, o mercado, de uma maneira geral, ele está bem otimista para que a gente tenha um crescimento agora no período de férias e que isso se mantenha para o segundo semestre. Robson Freitas, gestor de operações e segurança da BH AirPort e Confins bombando, fervendo nesse feriado de Corpus Christi. 155 mil passageiros devem dar um pulinho no terminal ali para curtir essas belezas do Brasil e também outros países. Robson, microfone sempre aberto aqui. Bora trazer novidades de Confins aqui para o nosso ouvinte, que é sempre um passageiro, está sempre voando aí. Se não está voando aqui com a gente na programação, está voando com os voos lá de Confins. Obrigado, viu, velho? Ficamos à disposição. Obrigado. Até mais.